Regra número 1 no trânsito, ser visto. Não importa se é durante o dia, carro na rodovia, farol aceso, essa é a lei. Polícia Rodoviária Federal começa a multar quem não estiver usando a luz baixa. Só nos seis primeiros meses deste ano, mais de 263 mil motoristas foram multados por causa dessa infração nas rodovias do país. São 60 multas por hora, uma a cada minuto. Legenda Adriana Zanotto